Meu nome é Marcelo Falcão, numeral 444 da cidade de Anastácio. Estamos indo para a terceira etapa da Copa Sumatogrossense de Velocross, onde eu estou liderando a categoria VX4 importada, a VX3 nacional, a VX4 nacional e a VX45 nacional. A expectativa para a prova é muito boa, eu estou... Das etapas que eu participei até agora, a que eu estou mais preparado é essa, que eu treinei meu físico bem, a moto está boa, estava com um probleminha no dedo, mas foi resolvido, graças a Deus. A expectativa é a melhor possível, vamos ir para brigar pela vitória e marcar o maior número de pontos possível.